Então, quando entrou a pandemia, então ferrou de uma revésia. Quando a pandemia ferrou tudo. Eu falei, do que eu vou viver? A Artstyle não funciona porque a academia não funciona. A academia de luta não funciona porque o decreto fechou ela. E aí? O que eu vou fazer? E você sabe que isso, cara, é a realidade de um monte de gente que passou por isso. E talvez, Japa, não tiveram forças como vocês estiveram pra reconstruir. Inclusive, Pavan, na época, eu fui até chamado pra participar de uma live pra me ajudar os outros treinadores. Todo mundo viu que eu me virei. E os outros treinadores estavam perdidos. Até passando necessidades mesmo. Então, fui convidado até pra uma live na época pra me poder ajudar os outros treinadores. Treinadores de todo o Brasil, território nacional, veio falar comigo, Japa, o que você está fazendo, amigão? Como é que está sobrevivendo aí? Você está louvado aí de aula particular. Cara, eu fui fazer yakisoba pra vender. Olha isso, cara. Porque não tinha da onde eu tirar o alimento. Eu fui fazer yakisoba. Top? O yakisoba. Topíssimo. Inclusive, o yakisoba, galera. Quem comeu, sabe. Me deu. E aí, eu peguei e fui vender pros alunos. Que ainda tinha emprego, né? E os alunos fortaleceram na época. E aí, informam pra outro, informam pra outro. E isso, na hora que eu fui ver, eu estava vendendo 44 marmitas de yakisoba por dia. Japa, você é muito foda, né? Isso a gente não fazia entrega. Era pura marmita. O pessoal buscava. Vocês são foda, cara. Alimento, tudo quanto é lado. Que caramba. A gente passava o dia inteiro cozinhando, cortando legume. Nossa, vocês não tem noção. E aí, sobrevivemos 12 yakisoba. Depois passamos pra frango xadrez, pra não cair na mesmice, né? Sim. Entendeu? E aquilo ali sustentou a gente durante uns dois meses, no início da pandemia. Graças a Deus. Sustentou a gente bem mesmo. Nada do que a gente aprende é descartado. A gente vai poder usar em algum momento. Aí comecei a dar aula particular de Mai Tai, que os meus alunos começaram a pedir. Ô, mestre, aula particular de Mai Tai, tá? Só eu e você, de máscara e tal. Não dá nada. Dá aula na minha casa aqui. Eu vou na tua casa. Comecei. Na hora que eu fui ver, eu estava com 12 aulas particulares por dia. Olha isso, velho. Você pegou um ponto, bom. Porque eu lembro que teve um período, não sei se foi isso aí, que tiveram umas pessoas caguetando. Entregando, falando que você estava... Não foi nesse período. Você acredita que na minha casa foi bacana? Que ninguém me caguetou? Em que momento que foi? Porque teve isso, não teve? Foi em fevereiro, eu voltei com a academia. Eu prometi pra mim mesmo, pra minha esposa, que eu nunca mais voltaria com aula em grupo. Mas a vontade de trabalhar com a massa é tão grande, que eu gosto da molecada, cara. Eu gosto do povão. Uma energia de um puxa do outro. Eu adoro o povão. Eu adoro aquela molecada zoada, risada com eles. Eu amo minha equipe. Eu amo meus alunos. Mas enfim, acabei voltando em fevereiro com a academia. De uma academia antiga que eu tinha, já estava ficando velha. depois de toda a superação, toda a dificuldade, eu montei duas, hein? Montei duas com tudo novo. Hoje você tem as duas, né? Uma da Steph e uma sua. Montei a academia em fevereiro, né? Aí veio aquele negócio. Ah, não pode funcionar depois das oito da noite. É, tinha umas questões de horário. Fecha isso, faz aquilo. A questão de quantidade de pessoas. Eu entrei lá, eu não sei, porque eu acho que as pessoas tem maneira de achar que nós, do ramo da luta, é violento. Acho que nós somos briguentes. Eu não sou briguento, eu sou o cara mais tranquilo do mundo. Entendeu? E eu acho que, não sei se foi os vizinhos, eu não posso afirmar. Não sei se foi os vizinhos que olharam pra mim, acharam eu, né? Não foram com a minha cara, começaram a me denunciar. A fiscalização bateu lá. E você, cara, estava sem dinheiro na época. Tinha começado a trabalhar em fevereiro, tinha investido na academia. Tive que investir em bombeiro, tive que investir em toda a mudança ali pra poder conseguir o alvará de funcionamento. Nem nos seus piores sonhos você imaginava que ia vir a pandemia. Você estava preparando uma parada. Tem noção, o brasileiro como que é? Não, sim. Porque, tipo assim, cara, está todo mundo tentando sobreviver. Você monta uma academiazinha, o cara vai lá e quer te ferrar. Ele está ferrado e ao invés dele criar uma alternativa, ele não quer que o outro crie isso. Em vez de todo mundo um pegar na mão do outro e falar assim, cara, o cara acabou de montar a academiazinha dele. Coitadinho, está na batalha. O cara foi lá e me cagou de todo. Que? o cara foi lá e me cagou de todo. Legenda Adriana Zanotto